Fala galera, mais uma vez eu estou aqui junto com a Vicky no canal Diário da Vicky E galera, como vocês podem ver, estamos aqui na baranda Porque está muito calor aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora Então nós resolvemos fazer, quem derreter o gelo primeiro ganha Então ó, hashtag Patrícia Hashtag Vicky Então bora lá, mas antes, não esqueça de deixar muito like nesse vídeo Capricho no like e se inscreve no canal porque é muito importante pra gente E ative o sininho da notificação Então agora sim, bora lá Galera, já estamos aqui com o gelo Já recebemos aqui da produção, o gelo foi um copo Aqui ó, está aqui o gelo, né Vicky? Eu vou tentar tirar Agora tem que tirar ele daqui de dentro Vamos ver, vamos tentar Vai ser o mais difícil E galera, a gente viu esse vídeo no canal do Camila Lois e resolvemos fazer aqui no canal porque a gente achou muito legal Então vamos conversar? Pode começar? Vamos, pode produção Pode sim, ó Ah, mas tem uma regra Tem uma regra Se o gelo cair no chão, é eliminado Aí o outro ganha 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 E pelo que eu vi, escorrega, né? Escorrega bastante, então ó Olha lá, olha lá, olha lá Depois então a cabeça estiver toda molhada É, é, é Ai, dói muito Dói muito Tem que tomar um paninho, produção Olha aí Deixa aí Deixa aí Vocês não imaginam Ó o paninho Vou tomar aí um pano pra cada um aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá, ó Tira o copo, tira o copo Não pode Não vale Não pode Não pode Não vale, não vale, ó Ó, tá aqui, gente, não vale Olha só A gente quis fazer aqui fora Que pensou assim Bom, vai tá calor, né? Aí o gelo vai derretendo Vai ganhar menos a mão Eu tô tentando ir o mais rápido possível, ó Pra cá de mão Ah, bota só, bota só Só daqui pra cá Ah, não Só esse lado Só esse lado Produção, é isso aí, ó Vai, ó Fizeram uma sombra aqui Porque tava muito solo na mesa A gente não ia nem aguentar E ia derreter o gelo muito rápido UUUUUUUU UUUUUUUUUUUU Eu ia proteger, mas eu sempre ia deixar cair Quase Eu falei, pronto, pra ter eliminada Mal começou o desafio, a gente Uhuuu Sente como dói Dói muito, desafio Agora esse negócio de tá passando Vi, você deve embrulhar ele Que deve derreter mais rápido, né? Ah, deve Uhum Uhum, gente Eu acho que o meu tá menor que o seu É, da Patrícia tá menor, hein? É Ai, fala o seu aí Não Ai, meu pão ainda tá sequinho Esquentar minha mão UUUUUUUUUU É muito Ai, galera, que na hora que ele vai ficar passando o carro aqui Então vai ficar um barulho que a gente tá na baranda, né? É Nossa É o pássaro, é o carro É tudo, né? É tudo E com isso a gente vai aqui assim, ó Aí bota o gelo pra descorregar sozinho É nessa que ele vai embora É, né? E a mole ele cai Vem aqui só você, pra enfrentar uma dessa Gente, eu vou deixar ele Essa é a minha mão vermelha Nossa Tá doendo? Não, imagina É Pô, agora com um pouquinho aqui no pano, né, galera? Ai, iiii Sai de lá, sai de lá Sai de lá Vou fazer Ai Ai Bora o meu Bora o meu Acho que na Patrícia tá menor, hein? Iiii Hashtag Pathy Hashtag Pathy Não Calma aí O jogo vai virar Ui A mão vai congelar Faz com força, Vicky Olha a gente te dando, te dando a dica Calma aí O meu tá ficando torta lá Vamos lá, ó Eu acho que agora sim vai dar E a água já tá caindo aqui no chão tudo Por isso que resolveu fazer na varanda, né? É Mas se não ia encharcar tudo Imagina, achando a sala é madeira e ia estragar Isso, vai lá, cai, 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 cai Vai, vai, vai Vai girando pro chão Isso, Vicky, fala mais noite É Eu vou né, Vicky Não é legal? Não é legal? Não é legal? É bom Mas tá saindo bastante água do meu, hein? Olha Acho que eu vou aproveitar e pegar um sabãozinho que já lava a mesa Daqui depois já lava o chão da varanda Eu tô muito pequena Pera cá comigo É Embraçada, né? E Vicky, ó Agiliza aí Acho que eu tô... Então, acho que tá dando certo, Vicky Faz isso, ó Aí o teu vai voar, vai longe O que? Abre a cama pra você Não, gente A dela tá maior Ou a dela tá menor Ui É um perigo isso aqui também Mas calma, ó Eu vou conseguir Ah, Vicky, usa uma mão só, Vicky Quase Uma mão só, né? Divertinho, né? Ei, eu acho que a Patrícia vai ganhar, hein, Vicky Aqui, ó Olha o dela Agora, ó Agora eu vou fazer assim Gente O meu vai virar um pedacinho O meu vai virar um pedacinho Aqui, aqui, ó Não, gente Não é possível Ó, eu vou pegar essa ponta aqui agora Nossa, minha mão tá congelando a sua mão, não? Ah, tá Olha como tá vermelha Dói muito, ó Olha Ó Ihhh 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 Sabe o que que me lembrou agora? Aquela mesa que tem aquele disco de vento, sabe? Que joga assim que o disco vai deslizando É, é Não é? É Tem caixa de festa É É É assim mesmo É fora do controle Fora do controle Ihhh Ó, agora eu vou aguentar firme e forte Vocês estão vendo? Meu Não vou deixar Vicky ver Eu já vi já Não 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 vou deixar ver Não vou deixar ver Ai, minha mão Ó, ó, ó Ihhh 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 Não, calma aí Vamos esperar a gente uma hora aqui, ó Ihhh 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 Vai, cai no chão, cai no chão, cai no chão Tã, 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 tã Se dela cair também ela perde, tá pequenininha, tá quase acabando E agora, e agora, e agora, quer ver? Hã? Quer ver meu gelo? Quero Quer ver meu gelo? Quero Quero Sem certeza? Sem certeza absoluta Produção Cadê o gelo? Acabou Terceira vez Terreteu Derreteu Aí, ó Derreteu Ah, não Mas foi pouco, Vicky Qual o tamanho do seu? Foi pouco, Vicky Mas olha a mão, gente Vocês não tem noção da mão Agora eu vou tentar derreter Agora vai, ó Tudo bem, eu já perdi Mas ó O que importa é a diversão Isso aí, ó Mas é muito legal, né? É, isso é bom porque tá muito calor, né? Ah, você ficou com a mão assim? Esquenta. Esquenta aí, dei mole, gente, porque com um pano... Isso aí, ó. Eu já tava vendo isso, eu não podia falar, né? É. Se vocês quiserem parte 2, aí, ó, agora você tem a estratégia. Deixa muito like nesse vídeo aí, galera, pra ter parte 2. Pra ter parte 2 tem que ser com Marcelo e com Elson. É, eu acho que eu já tenho uma estratégia, então eu participo. E a Vick é no meio, hein, Vick? Eu participo da parte 2. Se a galera der muito like nesse vídeo, eu participo da parte 2 aí e eu já tenho uma estratégia. Aí, viu? Ó, tá bom. Aí, viu? Pouco, Vick! Foi por pouco, Vick, foi por pouco. Mais tempo. Agora escrito na mão. Então, mas esse foi legal pra gente, nem foi tão demorado pra derreter aquele gelo todo, porque tá um dia muito quente, a gente tá na parte de fora, assim, tava batendo muito sol, a gente até protegiu aqui, né, Vick? É, gente, tava muito sol aqui, que nossa, eu, 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 cadê o gelo? Não ia precisar fazer nada, era só deixar o gelo ali um minuto, e ele ia derreter no sol. É, a gente foi por pouco, que eu dei por pouco. É, eu acho que se tivesse a parte 2, eu e Vick, ela ia acabar ganhando de mim. Ela pegou o jeito do negócio. Peguei o jeito agora, hein? Galera, eu achei muito legal e muito divertido fazer esse vídeo, né? Foi muito divertido mesmo, pessoal. Então, ó, vale a pena aí pra vocês fazerem com a amiga, com a amigo, com o primo, né, Vick? É, gente, é muito legal. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar muito like nesse vídeo, pra parte 2, hein, gente? Que aí, ó, a gente vai ganhar. Não, eu vou ganhar. E, ó, já vai se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente. E o dia o sininho da notificação, para não perder nenhum de novo aqui do canal. E me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok. Me segue lá. E no meu outro canal no YouTube, Vick Games. Se inscreve lá, hein, galera? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, próximo vídeo. Até. Tchau, próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.